Boa noite, gente. Passei para mostrar para vocês uma orquídea terrestre. Lindo, olha, ela é mesclada. Ela é verde claro com verde escuro. Ela é muito bonita, é terrestre. Então, ela é judiada assim, olha, os bichinhos na terra come, né? É uma orquídea muito comum e, porém, também muito desvalorizada. A gente nem vê ela nas exposições. Olha, com um brotinho aqui, brotinho aqui. Então, assim, encontro ela muito debaixo de mangueiras, né? Quintais, pastos, assim, na roça. E aqui, olha, só o judio aqui, olha. Então, é uma pena, porque é uma orquídea tão linda. Ela, eu acho que está até em extinção, porque em fazenda eles passam em cima, ninguém sabe o que é orquídea, né? Porque ela é uma orquídea muito simples, tadinha. Muito assim, as pessoas nem sabem o que é orquídea. Eu acho que ela tinha que ser mais divulgada, mais valorizada, porque é uma orquídea, não deixa de ser uma orquídea terrestre, né? Então, eu vi que eles estavam pisando nela. Falei, gente, mas isso não pode acontecer. É uma orquídea, tem que ser valorizada assim e ninguém valoriza. Então, eu passei para mostrar para vocês, quando vocês veem uma orquídea dessa, debaixo de uma mangueira, nas roças, qualquer lugar, tadinha, até na cidade mesmo, debaixo de uma mangueira. Ela é uma orquídea bonitinha, né? Dois tons de verde, mas ninguém valoriza, não vem em exposição. Eu acho um dia santo, tadinha, porque é um ser vivo, ele não deixa de ser uma orquídea, né? Porém, não valorizada. Então, é isso. Ela gosta um pouco de iluminação, assim, luminosidade, mas, assim, não exige quase nada, tadinha. É uma orquídea muito simples, muito comunzinha. Então, é isso. Quem gostou, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e é isso. Boa noite. Obrigada.